O assunto das cestilhas pra dupla, mãe é isso e muito mais. A manjeira para e cria, protege, ama e socorre. Deita tarde, acorda cedo, canta, chora, anda e corre. E quer ir no caixão do filho, no dia que o filho morre. De Cristo, pai que socorre, Maria foi genitora. Defendendo ela é guerreira, ensinando é professora. Como mulher, uma santa e como mãe é sofredora. Toda mãe é sofredora, como o filho está presente. Se o filho chora, ela calma, se o filho triste, ela sente. Acho que a mãe quando morre, vira santa novamente. Quando o filho está doente, me socorra, por favor. A mãe faz um chá e leva, e é mesmo em cima da dor. Que o chá da mãe cura mais do que droga de doutor. Pra o lugar que o filho for, a mãe quem segue os seus passos. Seu coração espaçoso sempre abre mais espaço. Pra o filho que está do ventre, precisando dos seus braços. Supera mil em fracasso, vai do lar que o filho mora. Se a nora for desonesta, larga tudo e foi embora. Chora com pena do filho e morre de raiva da nora. A mãe que gargalha e chora, merece qualquer tesouro. Seu leite é da cor da paz, o pranto parece choro. Tem pecado, mas é santa e é de carne, vale ouro. A mãe pode não ter ouro, não ter água, não ter pão. Não quer ver um filho seu ser levado pra prisão. Que a mão que prende seu filho retalha seu coração. É quem dá educação, é quem gera e dá o nome. A mãe sente quando o filho está doendo ou com fome. A primeira que divide, a derradeira que come. Batiza o filho e dá nome, se o filho for viciado. Quando ele pratica um crime, ela diz pra o delegado. Na esperança materna, meu filho não é culpado. No seu ventre ele é gerado pelo filho, ama e zela. Ela é capaz de passar três dias, quatro na cela. Se o delegado quiser prender o menino dela. Uma mãe nunca atropela, sua pisa não demora. Com sandália japonesa, tem criança que nem chora. E a mãe quando xinga um filho, só é da boca pra fora. Toda mãe gargalha e chora, mãe pra sofrer é comum. Faz mingau de lágrima e beijo para o seu filho, Janju. Acho que a mãe dá-se e morre sem ter pecado nenhum. Mãe, em nome de mãe só tem um, passa a noite sem dormir. Se tiver só uma cama, é capaz de dividir. E ainda serve de encosto pra criança não cair. Vamos aplaudir Zé Cardoso e Pio Dionísio do Festival Valdir Pérez Vife. Vamos ao mote em sete sílabas. O mote é o seguinte. Vim chorar na sepultura do companheiro da gente. Vim chorar na sepultura do companheiro da gente. É o mote em sete, mais uma vez. Vamos aplaudir os nossos cantadores. Abraço, nosso querido Padna Elson, lá da cidade de Monteiro. Fã de cantoria. Querida tubar é dama, não vim aqui passear. Ficar na mesa de um bar tomando cerveja e brama. Oi, meu pranto se derrama e o motivo é diferente. É de um poeta doente que a medicina não cura. Vim chorar na sepultura de um companheiro da gente. Não há quem possa esquecer do companheiro Valdir. Quem fez a gente sorrir faz o pessoal sofrer. Mas se ele quiser descer pra vir cantar novamente. Nem precisa de corrente que a mão de Deus lhe segura. Vim chorar na sepultura de um companheiro da gente. Com sete palmos de chão, a terra viu o seu ventre. Disse pro poeta entre, depois trancou o portão. Foi logo abrindo o caixão, não riu, mas ficou contente. Como quem pega um presente e bota na mão e segura. E vim chorar na sepultura de um companheiro da gente. Graubênio pra onde vai, não esquece de lembrar. E dos olhos de Alencar, toda hora pranto cai. Mariana sem o pai vai viver eternamente. E dona Elza tá doente do mal que não tem mais cura. Vim chorar na sepultura de um companheiro da gente. Já chorei como um bebê. Mas agora descobri, Valdir. Eu só vim aqui só perguntar a você. Você não voltou porque tem alguém que o manda à frente. Homem, tora esta corrente, nem que quebre a fechadura. Vim chorar na sepultura de um companheiro da gente. Um companheiro de Pio, o colega de Zé Cardoso. Pra o céu de Deus poderoso, com certeza ele subiu. A terra lhe diluiu o cupim com meu dente. Mas isso que a gente sente. O cupim morre não fura. Vim chorar na sepultura de um companheiro da gente. Valdir, se tiver dormindo na cova, não tá sonhando. De fora eu tô perguntando se você tiver me ouvindo. Sinta a dor que eu tô sentindo com você morando ausente. Meu pranto jorra tão quente que meu olho não segura. Vim chorar na sepultura de um companheiro da gente. Se uns colegas do passado resolveram ir na frente. Preparar o ambiente pra o ilustre convidado. Ferreira tá do seu lado, paraibando na frente. Se anjo janta repente, hoje no céu tem fartura. Vim chorar na sepultura de um companheiro da gente. Pra mim tô vendo Valdir, antes de virar troféu. A forma do seu chapéu, o jeito de se vestir. A maneira dele agir no embalo do repente. Pensa em um homem valente, em defesa da cultura. E vim chorar na sepultura de um companheiro da gente. Desse colega de classe não conheço quem esqueça. Poucos pelos na cabeça e de poucos risos na face. Se alguém dele precisasse, sempre ele estava presente. Foi pra estranho e parente, exemplo de criatura. E vim chorar na sepultura de um companheiro da gente. Pra fazer esta viagem, pra mulher dê um aviso. Guarde a mala, eu não preciso de levar outra roupagem. A saudade é a bagagem, hoje a mala é minha mente. O transporte é Deus na frente. Que me guia e me segura e chora na sepultura do companheiro da gente. Como poeta foi sério, o gênio que cantou na hora. Dessa terra foi embora e daqui pra frente é mistério. Se as almas no cemitério gostarem de um virrepente. Toda noite certamente tá tendo um show de cultura. Vim chorar na sepultura do companheiro da gente. Vamos aplaudir Pio Dionísio e Zé Cardoso do festival Valdir Teles Vive. Vamos pra onde é que a sílabo mote é o seguinte. Escutei na porteira do curral a boiada pedindo o que comer. Escutei na porteira do curral a boiada pedindo o que comer. É o mote 10. Mais uma vez vamos todos aplaudir os nossos cantadores. Escutei com vontade de chorar. A boiada berrando por ração. Avistei o vaqueiro e o patrão, cada um procurando o seu lugar. O vaqueiro juntando pra salvar, o patrão escolhendo pra vender. O vaqueiro pensando em proteger e o patrão só pensando no real. Escutei na porteira do curral a boiada pedindo o que comer. Com a seca também fiquei doente. O fantasma da fome apareceu. Meu cavalo de campo emagreceu. Que a ferrugem trocou a cor do dente. Uma vaca berrou tão comovente como quem tava atrás de me dizer. Eu preciso de água pra beber. Me acudam que eu tô passando mal. E escutei na porteira do curral a boiada pedindo o que comer. Na fazenda da beira da estrada. Avistei a boiada reunida. Uma vaca puxuda, outra parida. Uma cria mamando, outra deitada. Um vaqueiro no meio da boiada. Que em vez de chifrá-lo foi amê. Uma forma melhor de agradecer todos três nesse simples ritual. E escutei na porteira do curral a boiada pedindo o que comer. Na fazenda parei pra perguntar. Esperei por alguém, ninguém chegou. Um bezerro faminto me olhou e contou tudo através do seu olhar. Tendo sede preciso de mamar. Mas de um peito de mãe não pode ser. Meu patrão não tem mais o que fazer. E do vaqueiro assisti o funeral. E assisti na porteira do curral a boiada pedindo o que comer. Numa tarde de chuva meio opaca. Vim o gado fugindo com vexame. Um bezerro enganchou-se no arame. Uma vaca forçou quebra a estaca. Um vaqueiro meteu o pau na vaca. E o bezerro tentou se esconder. E eu aí fui pra casa sem saber qual dos treinos de instinto de animal. E escutei na porteira do curral a boiada pedindo o que comer. Na tintura das brasas do esteio. Um garrote tombava um boi caía. Uma vaca reava e eu dizia deste jeito o curral fica vazio. Fiz buracos no corpo do bachinho onde a água procura se esconder. Dei em cima e na hora de colher. Não deu nem pra tomar um sonrisal. E escutei na porteira do curral a boiada pedindo o que comer. Quando a seca ataca o meu sertão. O vaqueiro infeliz se desespera. O bezerro mais manso vira fera. Mete a ponta na terra e carva o chão. O mais gordo esperando por ração. E o mais fraco esperando pra morrer. O vaqueiro tentando socorrer com um bocado de água ou outro de sal. E escutei na porteira do curral a boiada pedindo o que comer. Guarda as células de pão e guarda peito. Meu cavalo de campo entrou de férias. Fome, sede, doença, bactéria. No sertão sem chuveira desse jeito. Uma vaca leiteira seca o peito. Perde peso e começa a emagrecer. Caça, pasto no campo, mas sentei. Lambe terra salobra atrás de sal. E escutei na porteira do curral a boiada pedindo o que comer. Esse ano o inverno fez mudado todo o quadro da terra sertaneja. Não conheço ninguém que olhe e veja uma vaca com fome no cercado. Mas no ano de seca, vê-se o gado sem capim e sem palma pra morder. O vaqueiro senteu o que fazer e o urubu esperando o seu final. E escutei na porteira do curral a boiada pedindo o que comer. A fazenda se encontra abandonada. Resta um gato miando no telhado. No alpê de um moncego pendurado. Um cachorro caído na calçada. No curral a porteira escancarada. No fogão a panela sem ferver. E o rato sem queijo pra ruer. Foi um jeito que mudaram-se do local. E escutei na porteira do curral a boiada pedindo o que comer. Aplausos! Zé Cardoso e Pio Dionísio. A dupla finaliza cantando o gênero Sete Linhas. Aplausos para os nossos cantadores. Valdir, se estiver aqui, por favor se apresente. Pode subir no palanque. Pegue a cadeira e se sente. Conforte aqui nossas almas. Que você pra ganhar palmas. Basta cantar um repente. Tu parei também essa gente. Não esquece de lembrar. Do colega Valdir, se foi e deixou de tocar. Eu canto por ele agora e a minha viola chora. Pra meu coração cantar. Gostou de negociar. Gostou de negociar. Vendeu disque em São José. O comprador perguntando. Quantos foram, quanto é. Foram tantos que vendi. Tem um novo, é esse aqui. Meu mais de compadre Zé. Andou de carro e a pé. Cantou e gravou CD. Fechou e causou sucesso. Fez festa, ganhou cachê. Subiu, deixou o chapéu. Valdir, se eu subir pra o céu. Quero duplar com você. Ele aqui gravou CD. Comigo e Jorge Macedo. O baião equilibrado. Muita firmeza no dedo. Cantava bem embalado. E um mote de dez cantado. Por Valdir fazia medo. Cantou estrada e lagedo. Cantou mata, água e foes. Da floresta da cantiga. Um dos grandes roxinóis. Onde passava, cantava. E onde cantava e cantava. Com o talento e a voz. Valdir cantava veloz. E fez o pinho a sua cruz. Plantado como semente. Por entre terra e paus. Cimente de outros valores. Não nasce pra os pecadores. Mas foi nascer pra Jesus. Tá vivendo com Jesus. Cantando pra Deus ouvir. Eu chamo e ele não desce. Pra o pessoal lhe aplaudir. Pra gente sentir prazer. Ele não pode descer. E pra lá não posso subir. Não adianta pedir. Que do céu não vai descer. Viola não vai tocar. Repente não vai fazer. Ganhar troféu pra estande. E a sua ausência é tão grande. E ninguém supera você. Valdir deixou de viver. Mas cantou guerras e paz. O nome que fez cantando. Na terra hoje ninguém faz. Fez verso, fez serenata. A saudade não mata. Mas nos machuca demais. Ah, 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 isso. Esse é um dos festivais. E vi a hora não subir. Trimi pisando o palanque. Só faltei pouco cair. Até aqui enfrentei. Que até a rima eu troquei. Me lembrando de Valdir. Eu quero agradecer a Tupareitama por essa festa, por essa lembrança que guarda do nosso cantador, do nosso irmão, do nosso companheiro de arte. Por que não dizer, do nosso ídolo, Valdir Telles. Quero agradecer a família de Valdir por lembrar do nosso nome, pra gente participar dessa homenagem que foi feita hoje, está sendo feita e será eternamente feita nas almas de todos nós, ao companheiro Valdir Telles. Muito bem, poeta. Da minha parte, eu também quero ser muito grato a Deus por ter feito esse esforço, vindo até aqui. Eu não me encontro com boa saúde, estou com um problema muito grande nessa perna. E estou andando com dificuldade até. Mas, eu não poderia deixar de atender um convite dos filhos de Valdir e de vir ao Pajéu pra cantar pra vocês. Parabéns ao prefeito pela iniciativa. A estátua ficou nota mil. Só falta mesmo falar pra ser Valdir Telles. Parabéns a todos vocês que compareceram. Isso é uma prova que o povo daqui queria bem avaliar, como em qualquer canto do Brasil, quando você chegar. Abraço, Cardoso. É o Festival Valdir Telles Vive. Realização da Prefeitura Municipal desta cidade, Prefeito Sávio Torres. Aqui, o nosso querido Fernando Marques, criador do Maléu Cultural, secretário de Cultura.